A estratégia de investimento não muda. O que muda para os investimentos? Nada. No que se refere à estratégia, nada. Não muda nada. Exatamente por isso que eu digo. Por exemplo, se tu for implementar o método investidor sempre em alta, não importa se em 2016 eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje, que é a mesma coisa que eu fazia em 2018. Exatamente a mesma coisa. O momento econômico, poxa, tá tendo impeachment lá em 2016, lembra? Parece que faz tanto tempo, mas não faz. Em 2016 estava tendo impeachment, como que eu invisto? Do mesmo jeito que em 2018 estava tendo uma eleição, do mesmo jeito que em 2020 que a gente está passando por essa situação. Exatamente da mesma maneira. A estratégia não muda. Agora, tem coisas que podem mudar. Tem coisas que podem mudar. Por quê? Porque tem estratégia e tem tática. Qual é a diferença da estratégia e da tática? Uma coisa é totalmente diferente da outra, tá? Estratégia é o seguinte. A forma, é o método, é a linha de raciocínio com a qual tu pega e investe teu dinheiro. A estratégia é uma estratégia específica. Ele vai colocar, por exemplo, tem os jogadores lá, 4-4-2, 4 na defesa, 4 no meio, 2 atacantes. Aquilo ali é a estratégia. Agora, o que seria a tática? A tática seria, como que eu vou usar essa estratégia agora? Só que, por exemplo, num momento de crise, eu posso, por exemplo, mudar a minha alocação dos investimentos. Por exemplo, num momento de crescimento, poxa, eu investia tanto por cento em cada tipo de investimento. Isso eu posso mudar. Por quê? Porque isso é uma alteração tática. A estratégia não muda. Tu vai continuar protegido. Tu vai continuar com as tuas proteções. Tu vai continuar investindo em ações, dólar, ouro, títulos públicos, fundos imobiliários. Tu continua investindo em tudo. Mas, tu pode fazer alterações de alocação. Que é o quê? Quanto por cento eu invisto aqui? Quanto por cento eu invisto aqui? Quanto por cento eu invisto ali? Isso tu pode fazer. Principalmente se tu estiver começando. Quanto por cento eu invisto aqui?